Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. A receita de hoje é cocadinha. Para essa cocadinha, vamos colocar 3 latas de leite condensado de 395 gramas, da sua preferência. É uma cocadinha muito fácil, que está no seu alcance, facinho de você fazer aí no seu dia a dia. Eu tenho aqui 2 cocos ralados em flocos de 100 gramas e 3 ralados. Ralado fino, ou seja, são 500 gramas de coco ralado, tá bom? Isso, 500 gramas ao todo. E 1 xícara de açúcar. Esse açúcar é para ajudar no ponto, que favorece mais no seu ponto. Mexemos bem e levamos para o fogo. É muito fácil, rápido o preparo. Vamos levar para o fogo. Deixa eu fechar essa janela aqui, que está brincando. Obrigado. 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 Agora vamos tirar e imediatamente formar. Minha forma já está aqui, não precisa untar. Agora é só esparramar a massa e esperar esfriar. Você pode esperar ela esfriar bastante tempo para ela cortar e ficar bem bonitinho os cubinhos. Ela fica meio arrepiadinha mesmo. O charme da cocada é ficar arrepiadinha mesmo. Ela não pode ficar lisinha. Vou pegar uma colher aqui para ajudar a esparramar, que com a colher de pau é meio difícil. Deve gastar aí umas duas a três horas para ela esfriar completamente. Não corta antes de esfriar bastante. No fogo foi quanto tempo? Ah, é uma meia hora no fogo para dar o ponto. Porque você não põe líquido nenhum, né? Então ela já anda bem rápido. Vai ver como ficou bonita a nossa cocada. Aí quando esfriar voltamos com o resultado. Nossa cocadinha já esfriou, agora vamos cortar. Já tirei um pedacinho aqui para ver se tinha refrescado tanto necessário. E vi que já dá para cortar. Você, às vezes, vai pensar que ela está meio puxenta, que não deu certo. Mas não é não. Ela seca depois de cortada. Pode cortar os pedaços do tamanho que você quiser. Se você quiser cortar ela maiorzinha, fica à vontade. Eu gosto ela menor assim, que é o tamanho ideal para a pessoa pegar e comer de uma vez. Tchau, tchau. Se você quiser untar o seu tabuleiro, fica à vontade, mas a dica é de não untar. Então, pessoal, aqui está a nossa cocadinha pronta. Você vê como ficou boa, rendeu uma grande porção. Muito boa essa cocadinha, se você quiser usar em festa infantil, até mesmo em uma mesa de bolo. Vai ficar muito bonita, é fácil de preparar, é barata e não tem erro, né? Então, está aí a nossa receita. Até o próximo vídeo. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte nosso vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E obrigado por assistir até o final.